A assessoria de imprensa da concessionária Rota do Oeste, que administra as nove praças de pedágio das rodovias BR-163 e 364 em Mato Grosso, divulgou imagens de um acidente envolvendo três carretas. O episódio foi registrado em uma das praças da concessionária, quando um dos motoristas freia o veículo e o que segue atrás não consegue frear. E também é atingido por uma terceira carreta. Com o intuito de tentar evitar esse tipo de situação, a Rota do Oeste firmou uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal quanto à fiscalização desses veículos, conduzidos por motoristas irresponsáveis que cometem infrações como excesso de velocidade, avanço e fuga das praças de pedágio. A conduta ilegal nas rodovias resultará em multa aplicada pela PRF. Entre as práticas de infrações mais recorrentes está a evasão de pedágio. Em média, por mês, cerca de 7 mil motoristas são flagrados passando sem pagar. Para isso, muitas vezes trafegam em alta velocidade ao passarem pelos postos instalados ao longo de 850 quilômetros de rodovias administrados pela concessionária. A grande preocupação está na insegurança que a infração leva a outros condutores e funcionários da empresa. Flagrantes registrados pelas câmeras de monitoramento da concessionária mostram os acidentes provocados por estes condutores, trazendo prejuízos aos demais motoristas e risco de vida a quem trafega pelas estradas. A parceria com a PRF consiste em fornecer as imagens de segurança para possibilitar a fiscalização de outras infrações também, como a não utilização de cinto de segurança, uso de celulares pelo condutor e ainda irregularidades em relação à identificação do veículo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto